Gostaria de relatar as deficiências que me foram apontadas pelos micro e pequenos empresários com relação ao programa Mais Brasil, que prevê incentivos às micro e pequenas empresas através da modificação da Lei Complementar 123 de 2006. Pela proposta do governo, nenhuma nova categoria poderá ser incluída na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, senador Armando Monteiro. Desta maneira, 90% das empresas produtoras de vinhos e espumantes da Serra Gaúcha, que pelo seu porte teriam direito a ingressar no Simples, continuarão sem condições de competitividade. Da mesma forma, corretores de seguro, representantes comerciais, a prestação de serviços de fisioterapeutas e uma série de outras atividades. Essa situação é enfrentada por outras empresas, como as de advocacia, engenharia, consultoria, enfim, todas as empresas de micro e pequeno porte, que não têm condições de ingressar no sistema simplificado de tributação. Entendo que o ingresso no Simples deve ser balizado pelo faturamento das empresas e não pelo tipo de produto ou serviço que ela produz ou presta ou fornece. Ademais, o projeto enviado pelo governo, que já está na Comissão de Economia, de Assuntos Econômicos desta Casa, não prevê nenhuma solução para a questão da substituição tributária das empresas enquadradas no Simples nem para a cobrança do diferencial de alíquotas interestaduais para ela.